3, 2, 1... Saiam, saiam. Aí está ele, aí está ele. Olha o último segundo a surgir. Aí está. Leões, leões, leõezinhos. Gosto muito de vocês. Não é os leões que eu já vi o ícone. Viste isto? Arraso maior. É um ícone azulado. É um ícone azulado. Eu sou deltonico, mas é tipo azulado. Pois, lá está ele, é deltonico. Vocês não viram o mesmo ícone que eu? Como é que vem o mesmo? Qual é que vocês fazem o mesmo? Isso é chineses, qualquer coisa. Olha aí, vês? Eu tenho que ir bem. Se acham bons. Está a brincar? Está a brincar? Mandou a puta para o ar e lá jardou. Estão mal. Costumam tirar pontos a caça da gente. Mandou a batatada para o ar e pronto, lá teve sorte. Pessoal, hoje não posso cá ficar... Não posso cá ficar até o final dos trechos que vou sair com duas minhas. Portanto... Já está, já está habituado a tua ausência. O Chico diz-lhe uma verdade. O Chico diz-lhe uma verdade, calha o braço. É pensava que era as mentiras. Acho que às vezes também sai com duas minhas disputas. É com a minha bem-aventurada. Duas minhas, de três anos cada uma delas. Parece que eu conheço o Chico. E aí, que tal? Tipo um hoste a ele. Só que outra vez a break-a-me. Eu a segui vou a capitão. Tenho é que sair do jogo. Que é para ligar o voice shit. Normal. Eu a segui vou só para testar, mano. Porque eu não sei se a internet do voo se te influencia isso. Pode ser de influenciável. Escala-se. Porque eu não tenho nem que lidar com ele. Tá bom, obrigado. Isso é bizarro. É isso. Tá bom, por aí. Ó. Foi ajudar, mas é só para testar, mano. Falta, falta. É igual, tá bom. Somos onze, não faz diferença. A não ser o peso da braçadeira no braço, veja. Posso-nos? Ainda pensei que ele viesse calcanhar. É aqui. 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 É aqui só. É aqui. É aqui. O que é que se passando? É aqui. O caralho do meu boneco é da cor dos deles. Exatamente da mesma cor, mano. Foda se. Que atrofia do caralho, mano. O meu é exatamente da mesma cor. O meu é exatamente. Ah, isso é difícil. Eles são castelhos. Laranja, quer dizer? Pois, eu também. Também és, Laranja. Tá vendo? Do radar. É, meio feitinho, mano. Eu jogo mais pelo radar do que pelo campo. Flanks. Vai cá com a merda. Tá fora. Tchau, tchau. Tava com o micro montado. Tava a dizer que tava fora. Ah, bem jogado o refeiro. Ele está voltando ao evento que merece o buque. Ele não queria parar o jogo nesse momento. Ele está bem tentado fazer o que está fazendo aqui. Eu acho que todos pensamos que ele estava indo para baixo. Tá todo lagado. Oh, que esquecida de merda. O que é possível? Fora o jogo. Sou o único, não é? Alagar. Sim, eu sou o breakar. Estou com os breaks de vez em quando. Que não é muito bom este. Ah, bem. Aqui curto. Malta da nós. Estás a jogar bem? Eu estou bem, senão. Eu também estou bem. Estou bem. Sorry, Fibs. Eu não estava a ouvir. Eu torno da linha. Um, então, não tem silicone. Eu estava a ouvir... Eu estava tudo bem, mas eu estou... Est lembrando. Oh, do que significa ver. O que é isso? Desculpa? Ah, está na parte do lado. Não, não tem medo mesmo. Vamos para o outro lado. Oh! Funda-se! Ganha, Chico! Vai lá, Algan, que eu sou defesa! Conta, conta! Vai para aqui! Conta! Conta! Toma não vem a barra a crescer! É, pode-se, está bem, pera! Acho que é uma medida mais certa do que a minha contagem. Jogou um gajo com um metro e dez por aí e cabecear. Muito bem, Chico! Bom corte! Que legal! Que legal! É quase assim! Isso nasce meu corte-bola, isso nasce meu corte-bola. Ah, eu pensava que esta merda aquilo que a gente ia agarrar a bola. Eu não tirei a bola a pensar que ia chegar a bola. Eu pensava que ele ia agarrar a bola, que era! Ele ia agarrar a bola, que era! E doutor que ele já não agarrou. Eu não tirei a bola. Considero um passe. E a verdade, eu desviei-me da bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Acho que vou sair ao intervalo. Não, 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 não. Onde está? Estou quase a abrir cá em todos os ataques. Agora, este é um atalho interessante. Um bom suporte para os seus companheiros. Ele... Ah, caralho! Já tinha passado lá, não tinha sido a jogada para a bola. Vai! 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 Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Não para! O League infinito nunca para! Vai! Bora! Mais um! Bora! O gol deles foi o que foi o que foi. Vamos lá atrás sem merda, caralho! Temos que ganhar os avestudos! Fazer falta estes pontinhos, irmão! Estes velhos! Estão lá estão à nossa... Teste, teste! Riquinho, quinho, quinho! É... Não, 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 não. Não passo para o peste para as fadas com a meta. Não, não, não. Não, não. Olha! Fecha, fecha. Fecha! Fala! AAAAAA! Fala! Já vi a pô-la. Por aqui... O Ronaldo. O Ronaldo vai bater, não é? Eu acho que eu fiz um passe-pouro de coronavírus Ai, puta F*** Vai Chico, vai Chico Ai, sem morna, lógico Não busco a dragona morna Para cá, para cá F***, Intex, não era para ti Intex Intex Essa merda não é a razão de nada Não sei se ficou Não, para mesmo Teste de fazer restart ao modem, se calhar Pes, é estranho, nunca precise fazer nada disso Olha, são nós e às vezes tem que fazer É, eu não faço a merda É, eu não faço a merda Não, e tenho isso parado Toma! Eu tivesse entrado logo, eu tivesse ficado devendo parado Delegar-se a pessoa por aqui Não consegui, não consegui entrar logo É bem, é bem, siga, siga com o gol Vai para trás Ui, está todo bloqueado Mano, o tempo está a mexer-me Está a ver isto Já vem Acho que talvez uma batata já abrir-me Ah, ou se fizeram aquele golo da pizza, mais nada Batata, batatinha, tu cho... F*** só King, como é que tu tens o teu boneco 89, mano? Ui, 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 VP King VP do King Subi a anteontra, o que é que foi? Ai, foi recente Quantos jogos tens feitos? Não sei O VP King foi recente Usa-se para o 89, é? É Não conseguias nada, tu não lhe contas nada a este gajo Só passas aquela barra E lá VP E isto está melhor ou não, polícia eu sei? Não, está igual Fiquei se alguém estava a sacar alguma coisa cá em casa Vem, bro Normalmente a tweedman pode estar a sacar, mas dizem-me que não está Um pornozinho marido Sou filho único, então, na partida, e senão Meu pai está preso Eu sei que o meu pai errou Oh Ai, caralho Que papo do caralho Vamos lá, caralho Temos ganhado esta merda, pessoal Sim, sim Vem aqui Isso Ui Que lindo Meu meio Está toda merda Oh Ai, é sério que tu vais pensar Ah, do caralho Vocês arrematam Que sorte, mano Este foi um passo Eu não fiquei ali com a bola Foi um passo, mas ele antecipou a batatinha Mas, mas és bem visto Vai aqui, caralho Podes virar Pensei que o outro fez a viagem para mim Vira, vira a ribeanga Fibs, eu vou surgir, hein? É minha, é minha, é minha que ele vai vulgar Não vai vulgar Não vai, não vai Então toma Como é que ele arrematou ao primo? Simples É isso Não, o gajo Não, o gajo Depois de um esforço destes que é fixe aí E não marcas gol Ah Consegui O gajo, o gajo adivinha o remato ao primeiro pau Cuidado, cuidado É tipo super improvável de eu rematar ao primeiro pau ali, mas já Cater Costa Virapis, twist Ostras Dossine Vai, canado Vest Excelut visión Vê o chance hier Uma batadinha! Duas batadinhas! Tá bem, caralho! Deb! 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 Vamos lá, mais uma, antes que os gajos façam surpresa, caralho! Vamos lá! Mais uma, mais uma do peruca! Ai, peruquinha, tu não podes fazer isso! Senhora, senhora, fecha a linha, a linha, a linha! Tenho, amigos! Calma no meio, olha no meio aqui, veja! Organiza aí! Tem 5? Sim! Ah, puta! Eu sinto sempre para o segundo ali, batada! Porque é mais provável ele marcar gol do que tu marcares gol com 4 defesas assim, naquele tempo! Posso tentar, se quiser, entrar para ti! Vamos, cabeças de peruquinha! Não, é, para mim, só entrava mais coisa, mais teira do... Pois é, também é verdade! Quando você olha as duas equipes no papel, eles não deveriam realmente estar nesse jogo! E aqui eles estão... ...leadindo, é, na verdade, que eles estão jogando sem medo! Não, mas eles, claramente, têm um ponto de cruz, não é? ... 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 Não acreditam em mim. Como é que fazemos isso? De certeza! Tinha um garanjo a comprar sozinho. Mano, sou eu, caralho. Estás todo cego. Ah, puto, não sei. Já estava a ver o meu boneco a pensar que era deles. Não me passem. Só que o cara pudesse mudar o jogo. E veio com o passe também, excelente. Olha o segundo! Isso. Bem metida. Olha que um gol, caralho. Um golpe só. Fiz morte. Venha. Venha. Essa bola não tem que ir ao Redes, Shintech. Estou. Vai para a rua. Não, caralho. Eu passei para o Redes. Na minha cabeça pensei que era falta ali, não sei porquê. Mas eu vi ali uma falta. E quando recebi a bola fiquei todo bugado. O cérebro bugou. Foi o truque do Clitoris. Juro-te, mano. Eu vi ali uma falta, não sei porquê. Meu mundo, é a me ser brava. E aí, subiu o Chico. Ah, era para ti. E aí? Aí eu fui. Têm aqui. Só para mim a bola. Tem um só xixi. É, xixi. Deu. É, porquê? Contar cita. Não como se, rapaz. Vamos lá. Vamos lá, senhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom, a atmosfera está melhorando agora. César! Foda-se, não sei como é que este gajo me ganha às costas. Eu sou o segundo, merda. Eu fico ao primeiro, cá 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 cá. Minha. César! Desculpa aí, Salaam, por... Não, eu sou o primeiro, esquece. Não, eu sou o primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? César! Ah, pô, porque eu me dei mal. Não, não é? Vamos lá. Tá. Vamos lá. Troquem lá de capitão, só de favor. Não, não... Não dá um momento ou não é? Loinho, não é? Eu acho que é 91, oh caralho. Reiniciar o jogo. Eu vou ter que reiniciar também para trocar de capitão. Tenho que ativar a... Rapaz, eu restarti o... Tenta, tenta. Arrestar, tá bom, tá bom. Aproveita agora do chatinho meu. É, mas é net tipo YouTube. Eu quero assistir tudo funcionar normalmente. Pois é, eu já estou a rasgar. Eu já estou a rasgar. São 22 ligações. Sim, sim. Eu já estou a rasgar, pessoal. Com a minha net fibra óptica. Fibs, há bocado estávamos a perguntar. 230 jogos. Foda-se, é isso que eu não entendo. O meu boneco lembra-te quando eu disse que ele subiu para 89? Tens exatamente os mesmos jogos que eu. Ele subiu para 89. Ele vai aparecer 88. Jogas com qual altura? 1,77. Ah, tu jogas mais alto. Não é só a altura, Fibs. Os trechos também contam. Eu só estou a 91 se tiver os trechos de forço. Tens exatamente os mesmos jogos que eu. 230 jogos. Eu também tenho 230 certos. Eu tenho 230 certos. E o meu boneco aparece. É a altura aí. Quando eu vou jogar, chamem-me pelo astrino do Fibs. Já estou a entrar, mano. Já estou a entrar. Já podem entrar. Mas eu ainda vou jogar. Ah, já podem entrar. Depalha aí a stream aos teus amigos, ô batata. Tu conheces toda a gente, caralho. Anda. Cadê-la? Mano, o Fibs, querei felicitar a stream. Claro, mano. Follow os donations. Fibs, o Fibs. Fibs, eu... Podes falar mal o que a gente quiser. Eu toco a donation. Se tu fizesse, era um faduco. Fibs. Então, a seguir, eu toco uma música no fim. Um gando da faduco, meu amigo. Se ganhamos a Champions, cantas o... Qual? Fibs, sei o que está a dizer. 46 pessoas já vivam o teu... A tua cena do Twitch, meu. O quê? Não, é o post do Twitch, meu. Ah. Não tens lá ninguém, caralho. Eu vou entrar lá só para fazer novo. Vai, entra aí. Ô, tenta irá lá os gaios. Depois vou dar a pausa. Não sei se o que eu te vou contar. Não, não. Estes de zero online, mano. Não, eu tenho dois. Aí há tu, o Fibs, e tu, mas há tu, o Fibs, e tu. Ah, pá, sério. Siga, falta o Shea e o Kimi. Terá que haver há 17 jogos que não podemos. Ah, Pitbull. Que homem é a noite entrar em cima dela? Só se pôr em cima da moto. Na cadeira? Rápido. Ai, que caralho. Que homem é a noite entrar em cima dela? Rápido. Por que é que, caralho, não se ia fumar e ia correr, meu? Mar, é sem vida. Mar, por que não fumo? Estás louco, sabe que o caralho se as chaves estiverem a ver a stream? Tens de zero pessoas a ver a stream, mano. Seis pessoas, mano. Desculpa, eu ia lá pra dizer. É a solução que entrou agora. O mundo sabe tudo que entrou, mano. Estás a gozar? Seis bilhões. E o mundo sabe toda a equipe. Entre os onze. É a solução saudável. Siga, mas há-se tarde. Já sabes que recebes uma doação que é a minha parte, não? Se não sou eu, esta morada não tem animação. Está a loucura. Sete viewers. A loucura. É para ver isso. Agora mudamos de capitano, vamos encontrar a jogo. É só que tens sete views. Quando está a começar a sair, essa merda começa a entrar, velho. Ah, já temos. Ah, já estamos. Vai, desliguem lá, feitos do homem. Dá para os dois, que é um batata e um. Fica um batata e outro qualquer. Consegues ver quem é que está a vir a stream? Consegues. Se tiver em conta de Twitch. É o Adalba. Leões, leões, leões. Leões, 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 leões. Aparecem dois com batata que está a vir a contadir. Leões, super muscula. Agora tem outro logotipo? Tem. É o logotipanal. Vai, bora lá. Vamos lá, então. Bora, meus bichos. Precisamos da vitória. Não sei se já temos falado disso. Para de pedras. Todos os dias só precisamos da vitória. Guarda-redes deles é voto. Não, mas vem para ganhar aí o primeiro. A primeira vez. Olha, o guarda-redes é o de idiote. Não, não. Mas o Ferros não está a jogar. Mas o nosso guarda-redes também é voto. Segue essa merda. Estás a lagar, Miguel? O quê? Não. Estou bom. Aí está, caralho. Não estás bom. Tu és bom. Certo. Afinal, estou a lagar. É sério? É. E já reiniciaste, não? Não. Foi fazer o teste de velocidade. Não. Teste ping. 120 MB de velocidade. Fizeste? É pá. Andou bem. Eita boa. Não sei como é que ele não arrematou. Bom, boa antecipação. Desculpem aí. É impetida. Oh, Chico. É só fazer, querido. Como é que eles estão logo, amém? É, amado. Ah tá, desculpem. Sabe-se o que é que é esta merda? Isto é merda de um fomando, mano. Em vez de não me atender. Ali eu matava, já é o Chico. Claro, mano. O HQ já nem devia estar à espera desse próximo. Eu já não estava à espera. Foi muito em cima do gasto, amém. Não estava à espera. Vê-se é que fostes com a matar. Foda-se, é o Chico. Vai, sai, Chico. Ai. Puto dos dedos grossos, mano. Espera para o batalho. A Tane está a jogar. Não, não é. Poga aqui. Olha, olha, olha. Eles estão um bocadinho lentos a trocar a bola. Devíamos aproveitar isso. Foda-se, caralho. Vê-a, até leve. Foda-se, caralho. Cheguei aqui no meio desta linha, aí. Foda-se, mano. Eu comecei logo a correr, mano. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Como caralho. Bem, defendi-te, cara. Foda-se, cara. É que eu comecei logo a correr, mano. Ah, vem o jogo. Calma, calma, calma. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Foda-se. Calma. Foda-se, foi bem, foi bem. Foda-se. Foda-se. Foda-se, cara. Que quebrão! Agora fui o colega ainda ali. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Tá a foda? Era uma patefilha. Estás ali? Não. Bem chegado. Bem chegado, filho! Até que a capa se chaca o pai, meu amigo! Bem chegado. E depois diz que está a lagar. Diz que está a lagar que é para poder fazer merda. Oh, vais agarrar? Ah, foda-te desse. Oi, batata. Não. Vê aí. Ele fez a animação e depois fez a... fala Anik, essa é a segunda feia a mais. Desculpa. Espera. Vamos. Vem, vem, sim, pão. Chico. Calma, checa atrás. Ah, foda-se, eu queria fazer quadrado X, desculpa. Falhou, falhou, falhou! Não dá mesmo! Ah, na defesa, desculpa. Não dá, César! A merda sumiu para a frente. Não, culpa minha ali, se calhar. Quer dizer, estava atacado. É bem. César, qualquer coisa, tens aqui o peruque, hein? Ah, ok. Esta vez, eles vão jogar a corteira. É uma excelente cross. Não realmente longe da defesa aqui. Bem chegado! Bem chegado! Fazer a paragem agora? Vou tirar que isto está uma grande merda. Não, 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 tens botado. Olha este parque. Olha aqui, é. Bem chegado. Obrigado. Ah, ok. A sexta já não foi tempo. Calma, Xer. Respira fundo. Meu Chico! Claro, claro. São concorrendo. Frente o gajo. Boa! Caralho! Imposível! Corte enganou-me aí, velho! Como é que está atrás dele? Eu corto tudo, caralho! Eu não estou conseguindo contribuir. Posicionalmente. H.Q. H.Q. Vai na linha. Pode expor, pode expor, pode expor. H.Q. 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 Vai também estar dormindo neste jogo. H.Q. 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 Já viram que o Dias recua muito para receber a bola e depois mete triângulos para os outros dois? H.Q. H.Q. Aquele Кол ownership começou para vocês ou não? H.Q. 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 Bom, a vcs! H.Q. 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 Mais boleira. Longo na linha, longo na linha. Lá, longo na linha. Filha de uma puta, mas foi bom. Pé esquerda atrás. Segundo pau. Não, foi antes ali. Aguenta aí esse gás no meio. Vou tentar. Outra. Olha em baixo. Olha este contrato. Espera aí. Eu estava a recuar para trás. O boneco foi lá outra vez. Vamos lá. Que engraçada. Estou dançada. Parece que pensei que deve ser pequenininho. Troca amiga. É uma combinação de skill e will. Para segurar a oposição. Olha isso. Eu gosto do R1. Vejo. 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 Vejo que ele se passava ali. Era bem chefe. Vai. Estava em cima. Vira para a volta. Estava em cima. Querem combate a isso? Com um truco? Qual é o truco? É ali o triângulo. Para cima, força máxima. Comandar. Corram na linha de... E é muito bom. Aquele e o truco funcionou bem lá atrás. Não é, cara? Não é, cara? É. Muito encroçado. Agora, 60 minutos. Não é, cara. Você deve se apassar. Não é, cara? Outro do truco. Não é? Não é, cara. Vamos. Não é. Não é. Não é? Não é? Não é? Não é? É? Não é? Cura! Isso! Ai Jesus! Era tão boa! Ah! Eu ia começar a recuar! Eu estava a ver se o velho... É que o tubo nem que recuou um bocado, eu pensei que já estivesse a ver. Preparaste? Eu estava a começar... Ah! Que dano! Meu Deus! Está bem, meu Deus! Vai, 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 vai! Caramba! Vai, Anips! Vai, Anips! Está sempre baixo de tranc! Chico! Tancho! Mãe! 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 Está bem, está bem! Caramba! Caramba! Não é boa falta! Ah! Boa, boa! Não! Um bom boneco, porra! Ei! Está um atrás! Aqui! 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 Comprei! Foda-se! Fecha! 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 Aguentem, aguentem! Tava lá, caralho, esta bola nunca entrava. Desculpa, é um extra. Chegou para o arraio no meio, vamos lá. Correu para dentro e veio para a direita. Bem, Tim Fives. Tim Fives, eu vou correr para a frente. Toma, toma, toma. Calma. 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 Cuidado atrás, cuidado atrás, Bessa. Bessa aqui. Estou bom. Já estou, já estou, já estou. Oh, é tudo assim, mano. Porto. Obrigado, Bessa. Um gol contra estes gajos, mano. Estou enfeitiçado aqui. Oh, façam aí um Elisa. Façam aqui mais aquelas mágicas. Merda. Vou jogar no Bessa, vou jogar no Bessa. Bem jogado. Bonito. Outra vez faz com o meu Elisa. Eu queria estar com força para ressaltar para ir para o outro lado. Vem, Bessa. Para não assustar. Olha. Lá em cima. Meu amigo, que a broma tem. Vem, cara. Vem, grande cor. Vem. Atenção agora. Vem na bola, cara. Atentos, atentos, atentos. Cuidado com os pontos pela corda. Sim. Ficas com este chico. Fico. Aí, ao sete. Na boa, na boa, eu fico com o sete. Aí, é com caralho. Mete um lá de sair. Calma. Olha o sete loiro entrando nas costas. Sim, 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 sim. Eu vou dar o bloco para o outro lado. Limpa. Vai embora. Espera aí que agora eu não posso. Não posso. Agora eu não posso. Espera lá. Hã? O quê? Se agarraste as mãos com o mestre. Já não tens. Já não tens. Já não tens. Já não tens. Já não tens questão de cá de todos os vegetais. Vai. 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 Olha. 83 minutos. Vejam lá a mentalidade defensiva. Bem. O que é que eu posso meter aqui, pá? Mete no HQ, no gajo faldo. Vai ter que ser. Vai ter que ser no HQ. Depois tens as costas. Quiseres, que eu vou aparecer. Vou aparecer a Mod Ninja na costa. Ai. Pá. Estão mais alto que ele. Bora. E aí? Os joys... Os joys. Ah, grande filhos, olha aí ô. Ô, César. Lada a lado. Lada a lado. Olha o Elde 1, olha o Elde 1 tícias! Ei! Não posso para não virar e o filho da puta passo no meu tempo. Ah mano! Vai cuidado filho! Calma Masapin! Fiquei com ele! Fiquei com ele! E é o Williams! Fiquei com ele! Fiquei com ele! Bem! Bem aqui! Agora aqui a nossa! É! Pissão! Pissão aqui! Fiquei com ele! Bem! Aí é esse mesmo! Estão arriscando porii que! Mas eu li um triângulo óbvio! Fiquei com ele! Ta no curto! Ma-no brinca êee! Fiquei com ele ali um triângulo! Para quê que mais é que estás a arriscar um contra um-tarco? Não sei! Estou bem! Vou chegar aí lá no enfermo! E falei ação fechadas para jogar curto e emb Contentless A linha? Não curto! Mict登 bona. Ok! Torpe alguma período! O que é isso? Para trás, caralho! Eu voltei para trás, mano! Oh, desce! Com calma! Nossa! Nossa! Foda-se ali para encontrar com a bola para trás, eu viro-se para trás! Tem ali um atrás, caralho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa viagem! Sobe, chico! Sobe, sobe! Queres passar para as minhas costas que eu vou a correr? Tente, tente! Conta, conta! É sempre no esparguete! Está aqui, não sabe o que está! Ficamos 3 minutos para este jogo do Benfica! O que é isso? O que é isso? Aqui é o outro! Para cá atrás também! O que é isso? Pessoal! Vamos! Vamos! Vamos desculpar, mas vou ter que sair outra vez para reiniciar o... Moda! É sério, p***! Não desculpe, não desculpe! Eu também acho que... Vives homem de jogo! E só não foi mais porque o Pura não quis fazer aquele gol! Foda-se, não quis fazer dois! Estou a brincar, p***! Caralho! Não quis fazer dois, mano! Eu sei, p***! Foda-se, p***! Foda-se, p***! Bem, eu vou sair, mas é por que tenho que ir dar o base para dormir, que amanhã comece cedo! Faz mais um, p***! Ok! Tá bom, caralho! Vamos ganhar a Liga, mano! Foda-se, temos 18 pontos! Foda-se, faltam dois jogos, caralho! Ah, mano! Falto dois jogos, mas eu acho que com 40 estou com a perninha de pé! Foda-se que só está ganhando a primeira Liga do Clube, caralho! Foda-se! Nem que vá o HQ Central, hoje temos que ganhar a Liga! Então, espera que eu vou mijar! Foda-se, eu vou pôr tudo lá à tua casa! Passa aí, pessoal! Não se esqueça! O que é isto agora? Foda-se! Foda-se, caralho! Foda-se! Foda-se, caralho! Foda-se! 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 Já estamos aí oitavo, foda-se, não é por causa que estamos aí oitavo. Efeito chico. Efeito chico. Dois jogos, duas posições assim. Quarenta e sete pontos do estudeu. Fala alto. Não, mas esta primeira divisão assim, só com vitórias, dá-nos poeta pontos, acredito. Temos de ganhar quantos? Oito? Não, temos dezoito, dezoito e treze. Tens de fazer cinco pontos. Tens de ganhar dois. Vou ganhar um impacto para o outro. Não, não, não pode. Bora lá, bora lá. Temos de ganhar dois, caralho. Dois menos um quatro. Vamo lá. Oh, estamos em oitavo, maltinha. Tens de ganhar cinco minutos atrás. Vá, nos fim mijar ao morcão. Já subimos em duas posições. É bem pessoal, estamos fortíssimos. Seis vitórias. Segue essa merda. Conta o seu. Por favor Miguel. Já está lá? Já está lá? Podes entrar por lá. Algo do centro. Agora a net dele nunca mais liga. Nunca vos aconteceu isso? Reiniciar o router e a net nunca mais liga. Já me aconteceu isso. O router arrebentou. Às vezes uma arma beca, aquela mesma. O frate se vem a jogar. Se ele estiver a compor da mesma mesma neto ainda vai demorar mais. Há bocado fez um draft, ganhei-o. Sabem quem é que me saiu? Quem? Os drones. O Sony Form. Ih, a caputa. Outra vez. É o segundo que me sai. Gostas de preto estou. Fala-se qual é a probabilidade. Saí duas vezes o mesmo gajo numa semana. O primeiro vende-o por 260 mil. Dá-me, caralho, que eu vendo. Não posso. Vai chegar aqui bem que meu gosto agora, mate. Já dá para o 9-Golan, que é 290 aqui. É. É. É um monstro, mano. O 9-Golan é um monstro. Monstro de fazer batatas. O 9-Golan. É o normal. É um monstro. É um monstro. O normal. É um monstro. O Nengol é normal. Já é uma besta. Quanto é que custa o Nengol é normal? 290. Foda-se. Mas já viste o boneco do gajo, os tetos estão? Se apanharmos aí mais um estuguinho... Não, ainda não prestarei atenção, por acaso. Quase tudo oitentas. Ferro, dano, físico, passe, tomado. É uma espécie de informe sem estar preto. Mas eu vou esperar para vender o sonho. Quarta-feira deixa de sair. Vê se depois vale mais. 50 milhões sem pagar um centavo, num papo, num papo. E aqui tem o crucifixo. Está aí, cabalho. É só para esquentar. Filho da puta. Já estou, desculpa. Siga a barilha. Estamos fortes, estamos fortes. Podemos seguir, Fibs. Vamos lá, mais duas vitórias. Fibs, eu só quero ouvir o Faduxo. O pessoal que quiser ir dormir mais cedo, já sabe, é duas vitórias. Está despachado. Temos quatro jogos, portanto é duas vitórias. Está mais cedo despacharem as duas vitórias. Mas é para despachar? Vocês deviam ouvir o Faduxo do Fibs. Não tem a bem de dizer. Quem será agora? Serão os nossos amigos Quidinhas? Ou os Upim? Ou os nossos amigos... Deus de León já não pode ser. Proferiu-se o Péu, mas o Péu está lá boa. Terão os nossos amigos terráqueos. Depois jogar contra o Fibs, proferir jogar contra o Fibs. Desde que não sejam os go-go-go, está-se bem. Ou será? Ou será a equipa do Fifas? A equipa Qibangas? A equipa Qibangas? Isso é que é o que vai ser eles. A equipa Qibangas. Não é, mano. A equipa do Fifas não é. Eles não jogam contra o Fibs. Eles não mostram a cheitaria, mano. Já houve uma e outra que não conseguiram fazer o Shifter Film. Cheitaria privada! Sabes que eles têm que manter ali o lugar no top 10. Que é para ver se o tutorial lhes paga mais algum. Que é para ver... Estás a ver? Eles não podem mostrar a cheitaria, mano. A cheitaria! Sai mais uma trade! Sai mais uma trade! Mais uma moedinha, mais uma voltinha. Mais uma moedinha, mais uma voltinha. Seis... Mano, eu acho que há gajos a jogar com sete estrelas do WicFoot. Mano, o Fifas deve ser um deles. Mais uma moedinha. Sai o Fifas a 25 metros da altura. É loucura a 25 metros da altura de que viesse para baixo. De que viesse para baixo. De que viesse para baixo. Mais uma voltinha, mais uma moedinha. Dicas é procurar em alguma comunidade. Se alguém precisar de dicas. É um canguru. É a equipa que salta de primeiro para o teu cu. What the fuck, chico. Vamos lá, caralho. Mais 15 paus, mais 90 dias. É cheitar. Sem ninguém ver. Bem, dá-me o cartão de crédito que eu preciso de renovar aqui a minha amiga Cheat. É pá, mas consigo com o pessoal. Tem que estar em cima desses gajos. Porque nos dias que acaba tipo a cena. Estás a ver? Aqueles dias que acabou o plafond. Sim, sim. Os status devem ficar amarrados. Estás a ver? É, pois é. Pois é. Pode ser querido ir para apanhar os Cheaters. Mas eles compram logo uma Cheateria infinita. Mas é logo a parceria de um ano. Parceria de um ano. Cupicheque. 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 Não sei lá como é que a escadação se chama. Cupicheques. Pigacheque. Pode pagar com o Paypal. Sabes qual era o meu sonho no Ultimate Team? Era sair-me o Fifa Zine Ford. Canta máquina. E o Fifa's Team of the Cheat. Normal bastava. O Fifa's Team of the Cheat. O Fifa's Team of the Cheat. É, dá-lhe uma snifadela bem snifada. Uma bombadela bem engajorcada. Vamos lá ganhar dois jogos. O Chico à meia-noite tem que ir em cima delas. Mas vamos por isso. Ainda vou ter que ir para o Gasol. Que aquilo não sabe. Não, então. Tem que ir passear com elas. Elas vão pagar um hotel a menos Chico. Eu até tenho medo. Olha, diga-me uma coisa. Eu até tenho medo do que pode acontecer. Mano, a pior coisa é elas comendo em tapice. Eu até tenho medo do que é que vai acontecer esta noite. Amanhã cheguei o Chico com uma história nova. Foi o meu lado aliudo. Estou decidido com uma história nova por isso. Tentar tudo calminho. Pode surgir uma coisa ou outra. Mas tentar de calminho. Não tenho medo. Minha vai ser iiii. Pion e o Isolto para eles. Afinal eram duas miúdas. Eram dois moçambicanos. Da Cova Lamour. Eram da Cova, mano. Onde é que sacaste isso? Foi no Tinder ou Chico? Cantaram-me um rap igual não me comiam moco. Estavam a cantar a Zara Gi. Eu acho que hoje o Chico vai dizer. Ai, peruquinha, tu não podes fazer isso. Estavam a cantar a Zara Gi a comer moco os fredos. Sabe-me de uma discoteca qualquer chamada... Foi-se como é que se chama aquele mesmo? Eu não sei a noite, mas não sei o nome. Já se vai inventar o nome. Espera aí que ele já vai mandar aí. Não, não. É Krimel. É para buscar o aí. Oh, Gogo. Não sei o nome. Põe lá vais chegar. Krimel. E eu ir-vos ao hotel. Pagar um bom hotel. Karmel. Não será o Kremlin? KREMLIN! É esse mesmo! Meu Deus! O KRIMEL! O KRIMEL! O KRIMEL! O KRIMEL! O KRIMEL! O KRIMEL! Como é que é o Kremlin? Sábado vou ao Kremlin. Ia chaval! Saiam, saiam. Saiam todos. Saiam todos. Sábado vou ao Kremlin e nem sequer vou pagar a entrada. Vou entrar lá. Que noite tu tens, oh Chico? Tenho 24. E tu não conheces o Kremlin? Nunca lá fui, piti. Não sei a noite. Só vou sair agora porque é uma festa. Para entrar. Isto até mudou a tática. Espera aí, não entrem, não entrem. Isto mudou a tática. Todos têm que pagar 15€ para entrar. Podemos entrar? Podem. Tu és especial de correr. A tática é entrar com segurança e meus amigos. Não sei se tem que sair, Fibs. Eu entrei, ouviste? Então, espera aí. Saiam todos. Qual é a tática? Isto mudou a tática, não sei porque. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Eu entro com segurança e o gajo diz-me assim, é o meu amigo Paulo. O Sr. Paulo. O Sr. Paulo. O que é que é o de Revo? O Sr. Paulo só me diz assim. O Sr. Paulo só me diz assim, olha, este menino e este menino está aqui. É o Revo. É o Revo. É o Revo. O gajo só me diz assim, olha, meus amigos, este menino que vai agora surgir não paga, está bem? E tem direito a uma bebida. É assim que pessoas lá não cremem. E depois entro lá, entro lá e aquela merda está a picar um trance. Está ali um pica-me all the trance. O Sr. Paulo é o maior. O que é que é que tens que fazer, chico? Vocês sigam. Vocês sigam-me no Instagram. Eu vou, no Insta Histórias vai surgir a cena toda. Sigam-me no Instagram. Ai, fintinhos. Tu vais parar na revista Maria, chico. É o que é que vais f*** o mais do Instagram. Vai parar na revista Maria naquela parte. Sábado é creme. Sábado é creme. Hino de 4 pretos. Será que estão grávidos? Sábado é creme. Por segurança. Puntos capum pum pum pum. Chica, ele caga a lé. Puntos capum pum 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 pum. Oh, o que é que é um R.P., é? Sei lá o que é que é um R.P., eu não me dizer essa merda. O Chica é R.P. É o Revo. Como é que é R.P.? É marca de papel higiénico. República. É República America. Eu entro com o Suga, eu quero lá saber do ERPs e o caralho e para as leiras. Olha a jogadora! Já sabe que ela jogou para 20 minutos e ela jogou. Bora, bora, trabalha, trabalha para aqui. Organização. Batata. Falta. Ao cima. Sai da frente, sai da frente. Tum, tum, tum. Aqui vem o apoio. Boa trabalho do refeiro. Play-off como uma vantagem. Está bem? Está bem. Fá-me, Lugia, o Mitro. Já estás lesionado aos 4 minutos ou alegado? É sim. Estás alegado ou é? Não, agora está lesionado. Perfeito. Não, não, não. Ah, perfeito. Tch190. Nelsa, você declarou as intenções da opposição para fazer a intercessão. Vamos lá. Francisco. Agora eles tem uma oportunidade nessa parte da scrã. Tch190. 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 Ai, puta. Bem, 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 Inter. Chico. Vou passar as costas. Segundo Paulo. Cando da passe. Desculpa. Vou-te fazer, vou-te fazer as tuas costas. Fica aí, fica aí, fica aí. Não, já subi, mano. Eles estão para baixo. Vais fazer merda. Vem cá. Deixa eu sair do mundo. Fecha. Ai, caralho. Pois é, a pressão do xingué. Vamos, vamos, vamos. Não vai dar para passar. Não vai dar para passar. Não vai dar para passar. O refereiro diz, play on. Não foi um bom atalho, sem dúvida, mas a pior coisa para o suporte é quando você tem a bola, é o suporte. Ah, bem, 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 esta pressão, bora, pressão inteligente, já está. Vem cá. Vem cá. Vou cruzar. Olha se está-me para trás. Ei, ô batata, como é que não estavas à espera? Estava à espera, isto é que não assume, é remonte aí. Salve, salve, bora, bora, bora. A cena do que eu fiz foi um remonte. Vem cá atrás, Chico. Vem cá. Não, o Pantera. Foda-se. Está bem. Ai, bora lá. Chico. Tens, caralho. Vou ver se o que quiseres oferecido. Eu oferecer golo já não falta. Abram, abram aqui na entrada de área 12. Eu marcarei-me, baixou. Queres bater tu? Baixou. Vem cá, curto, Chico. Eu estou só aqui a puxar a marcação. Lá em cima, Fib. Para a escola. Lá em cima, lá em cima. Eu estou a pôr em jogo, mas tu perdas. Não, tem jogo, tem jogo. Eu sei, eu sei. Eu estava a fazer de propósito. Se não, eu perco as costas para ele e fazer um broche. Ganja, passe. A Fábio. Fábio. É bom. Foi uma boa ideia, acho que não funcionou, talvez não era tão boa ideia. Ryo Kogler. Não é um manúver de alto risco, mas um pouco risco. Tentar manter o balão aqui. Não é o corre. Não, é o corre. Não, é o corre. Não, não querendo. Não, não querendo. Não estás ligando nada. Vai lá. Ei. Nossa. Tens que largar a luz. Senão há desculpa. Bora. Fala de forma. Dá para o milhão, cara. Timo. 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 Não vi, não vi o batata. Mestre, bom dia. Como é que está aí o Clash Royale? Já a partir do Clash Royale? Já tem para aí 5 mil troféus. Já fiz um baú sozinho. Fiz o nível. Em um extremo esquerdo ele está a jogar a 4.2. É o coiso. Walker. Paulo Walker, esse que o deu-se. Tinha a mania das velocidades e espetou-se. Não estamos a decidir bem aqui à frente. Estamos a trocar bem a bola, mas depois estamos a chegar aqui ao último terço. Estamos no espaço certo. Bora. Vamos embora, cara. Vamos embora. Pronto. Vamos lá, armadilhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Não, não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fugiu o aval. O que é isso? Como é que ele não salta? Só o mesmo que é ganho. Vamos dar a liga mais porra. Eficácio. Ainda temos mais que tem, caralho. O que é isso? A beleza. Não, eles estão prescindo no campeão. E foi a corrida. Eles têm prescindido um jogo. Um dos poucos que eles tinham. Isso pode levar a uma chance. E ele tinha o atalho. O que é isso? Você ganhou? Tudo. Desculpa o batalho Tentaram, mas não tinha que ter mostrado Fui 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 Quando o buraco passa para o meio fica um buraco daquele lado Entre o defesa esquerda e o centro daquele lado Dá uma pressão? O cara vai lá e atrás Fecha O que é algo? O que é isto? Foda-se Se aqueles gajos a perder tempo de um homem de novo? Foda-se 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 Francisco Best Here they are on the attack Nelson Here's Diogo Rio Coco Foda-se Meu filhos da puta Não será que ele lhes faça o cu Caralho meu Meu filhos uma grande puta Meu É Vamo lá pessoal não se enerva joguem caralho Temos que subir caralho não podemos estar aqui atrás as paras eles Vem para isto Isto é alguma merda Que caralho Foda-se tosco do caralho Calma Fala desse chico, caralho. A culpa é minha? Não podes passar para mim ali, mano. Ah, então sozinho empenhar 10 minutos. Vou cruzar. Não deixe, não deixe, mantém ali. Aí não há fora de jogo. Está bem. Não há no pontapé do Lino. Sim, sim. Ai, que susto que recebesse isso. Vai, Fip. Ai. Força-me para o final, pessoal. Normal. Fala. Vai, Fip. Ai, Mangini. Vamos lá, cara. A gente dá um golo. Fala desse, jogou uma pizza, mano. Fala desse. Vamos lá, Rafa. Calma, para ver se os gajos se mexem para algum sítio. Como é que ele defendeu? Fendeu com as costas. Eu vou ficar. Ai Deus, amém disso. Ai Deus, amém disso. Ai Deus, amém disso. Ai Deus, amém disso. Ai Deus, amém. Ai Deus, amém disso. Ai Deus, amém. Ai Deus, amém. Ele vai lançar o longo para acabar o jogo. Isto é certinho. A Bata essa merda. Ai. Ele vai voltar para trás, ok? Bem. Péssimos, péssimos, estes gás, péssimos. Os corações horríveis, mas são um jogador de puta de sida do caralho. Foi a partir dos 5 minutos xxxx. Vou ter que passar por isso bem. Foda-se. Culpa é nosso? Pessoal, vamos lá caralho, ganhou esta merda, meu. Os seus são horríveis, nós somos ok. Tu também não queres comparar ao caralho. Sabes deste estilo de jogo? Passar a bola na defesa destes 50 minutos é mesmo aqueles cânceres do Ultimate Team que estão a ganhar um zero, matem-me parque de vasos e põem-se a passar a bola. Foda-se. Mas para aqueles jogadores, quero-te só chegar. Tudo chique de sair do ar, entretanto. Eu também tenho que sair, caralho, aqui já é quase uma da manhã. Este meu jogo foi... Pô, mais um bocadinho. Vou fazer os 5 jogos e não vamos ganhar a puta da divisão. Mas 5 eram 4 jogos, mas tínhamos 3 jogos para ganhar, para ganhar 2 jogos. Ah bem caralho, o nome é a 5 e 40, estou a bem-me. É uma vez na vida. É uma vez na vida. É uma vez na vida. Ou só uma. É bem pessoal, o que é que queres? Não dava para fazer nada destes 50 minutos a fazer aquele jogo de cancro. Eu depois deste saio. Mas com a primeira parte que fizemos... Foda-se. Tinha um gol. Tínhamos que marcar, está bem. Pronto. Tínhamos que marcar a primeira parte. Não estou a dizer que... É. Claro que falhamos disso. Mas pronto. Fizeram o jogo deles, eles não jogaram mal, eles jogaram bem caralho. O jogo deles sempre foi assim. Foda-se. Ok. Vamos lá. Next. Aquilo é bom futebol de jogar bem. Aquilo não é? Mas o que é que é? É o jogo deles, é o jogo deles. Claro. Eles mudaram a tática ao intervalo. Não, eu estou com assim desde o inicio. Cada um usa as armas que tem. Claro. Quando não há mais... Como diz o treinador... Quando não há dedinhos... Um gajo sepa-me a bola e passa a bola para a guarda-rata sete vezes em dez minutos. Vai, vegetais. Tchau, tchau, GB. Tchau. Estou a entrar. Calma. Podem. Vamos ganhar agora um joguinho. Faltam três. Temos que ganhar dois, não é? É. Sim. Ou então ganhar um e empatar dois. Não, não, não. Ganhar dois é assim de rajada. Isto foi o acidente de percurso. Não, é diferente. Quando estás 0-0, tens que jogar de uma maneira diferente, não é? Se o empate começasse, mas isso acho que não interessa a ninguém nunca. É bem, é bem. Aconteceu. Faz parte, pessoal. Entra aí, entra aí, pessoal. Faltam os centrais. Intec. Silent. Já. Desde que ganhamos os jogos todos no campeonato, aqui em casa. Provavelmente também não vai acontecer ganhar todos, mas é. Temos que tentar. Tentando a custo. Se mantivermos o nível que estamos a ter agora. Quando é que começa o campeonato mesmo, para a semana? Ah! Febreiro, mano! E não se esqueçam que o campeonato este ano é com playoff. Portanto, ficar em primeiro ou em quarto faz muita diferença. Como é que você, playoff? A gente vai tentar arrancar com uma taça correto. Mas não vai haver a taça da liga? Será que... Temos um jogo. O macho meio quinto está a fudir. Também não se tem tentado nada. Na PS4 também está e eles andam a jogar. E no Brasil também andam a jogar. Pelo menos tenho visto a stream de Torela e eles andam a jogar. Obrigado aí pelo fogo amigo. O que são estes? A equipa do Truques. Chamam-se Truques. Tive uma nova ideia. Algum cheat hoje com os caras. Cá. 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 Que nojo! Estamos a recuar mais um bocado. Não vou deixar sair? E no outro lado. Vem che. Olha que ele passa ali um pouco a merda, mano. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa, meu voto. Vou botar. Para tirar uma bola. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa, meu voto. Para tirar uma bola. Fonix, não pode ir com quem ele está sobre mim. É ótimo a defender, para parar essa ataca. Noak. Mohamed. Vem cheque. Vem cheque. Vem cheque. Vem cheque. Vem cheque. Play down the wing. Keeping the wide attack going. Ah, pensei que estavas a ver. Não estava, não te juro que não estava. Dei focos de batata, pô. De batata, não. Desculpa. Rodrigues. Por acaso até parei ali que pensei que fosse mesmo, pô. Não sei. Não ouvi, não ouvi. Entrompeci. Que é o suficiente para Kim. Estou realmente tentando ser usado para pegar o de chance da bola para fazer um vai. Hunter. Olha para ti, ô Batata. Eu vou. Deixas a puta da ação e ir buscar o pé atrás. F*** o do dodo. Pura Ruades, muito grande, muito grande Muito bom Caralho, eu não fiz o filho da puta do corte Obrigado, irmão Eu fico Esses caras são foda-se de tirar a bola Esparo Não é que eu fiz a poragem e até tentei ir puxar a bola para trás, mas ele não puxou Mas a poragem ficou bem feita Não mentiço Para o segundo Vamos até que...numa subiu a subida do traço Quero que eu me mexo para trás Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui, olha o pano de Leira da Azal Será que vai te dar com tudo? Vem aqui Eu faço o passo, eu faço o passo e peço logo a ele. Puta! Puta! Ah, tá subado, tropeou ambos, mano. Oi, cara. Eu faço o passo, eu corri e já estou um pouco de volta. Tá bom. Tá bom, tá bom. Estou com as pessoas, já conheciam. Eu tentei mesmo fazer o passo, mas o filho da boeta pelo visto foi a correr. Calma, calma. Passar. Calma, calma. Calma, calma. Sei, as… não, MIT. Tu? Não tem que ficar em e respected. Hein, windshield! E não, hm. Tokyo ПодS stretched a puta, está em mim. Mar prosthêmia? Claro, não. O que é que aconteceu na primeira divisão deste sete? O que é que aconteceu na primeira divisão deste sete? O que é que aconteceu na primeira divisão deste sete? VEMherem umas cornas e em vez de jogar Clash of Royals... Agora, 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 agora. Vai ver tempo de tempo. É bem, é bem. Vou ficar-se aqui para trás, pequenos espaço a ver. Eu não gosto muito de crescer quando ela já vem, já não vai muito para o lado da segunda posta. Tengo que procurar. Tengo que procurar. Tengo que procurar. Ah, não vai. Vou ficar-se aqui. Ah, foda-se. Ok? Vai. Tem uma série de trinta de trinta de trinta de trinta. Tira-se aqui. Tira-se aqui. Tira-se aqui. Tira-se aqui. Tira-se aqui. Tira-se aqui para a oposição, agora eles estão aqui. Tira-se aqui. Tira-se aqui. Tira-se aqui. Tira-se aqui! Tira-se aqui. Tira-se aqui para oonezo. Meio, meio, meio. Bozinha! 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 Mas as balas passam-me todas ao lado. O que é isso? Não estava sozinho. Mas eu estava com uma cena e fiz outro com o patamar. É bem, é bem. Mas eu disse que era Aron Neves. Desculpe. 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 Deus do deus no cu, filha da puta. Mas é que isso está muito agressivo. Já está aí que começou, não? E é tanta imagina que a gente... Não pode me fazer. Ah! Não foi. Mandou. Oi O que é isso? Quais não é o meu? É isso É isso Vá-se 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 Olha 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 o campo está em blusa Vá-se 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 Dois talos pomos. Tá, sacou a boa a caça. É de matar um pomo dentro da boliza. Por isso ainda está a matar pomos. Isso. Dá cá um abraço, dá cá um abraço. Vai a cá, bro, mas eu amo-seek. Eu amo-seek. Ai, guau, tá. Nas orelhas. Tem que fazer umas pequenas altraceiras ainda. Caramba, não passa a dia. Pronto. Aqui. Pronto, chegamos a ver. Olha para isto, parece um rico. Olha o varlep, olha o varlep. Isso pode levar a uma chance. É um bom jogador de atacante. Cigana. É bem isso. Um futebol que passava-se. É. Estou a ver o apetite. Está fora, acho eu. Não, não. Está. Esta acima de 2018 é uma coisa dura. Olha a luna para o apetite. Não, não. Não, não. Se fosse chegar a melhor e disseste o buraco em que ias meter a bola, eu estava despertido. Não sabe? Não valeu a espada. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Ele, buraco do fundo, pumba no meio. Agora ele está procurando suporte. Olha. Quando ganha é porque vai bater a bola com o chariçado. É o buraco. Agora o Fib está na escola. Não, está na escola. Não tem, mas. Não tem alguma coisa de frente. Calma. Ui, ui, falta. O Fib. Espera aí. Um, olha cinco. Um, mais outro. O que é que vocês queriam ter essa parada, o Tec? Ah, o David Luís, mano. Ai, 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 ai. Bem, aqui. Lá é, aqui. Olha que, lá é, aqui. O negócio é só me. É um gancho que quer aqui. Coelho. Está dentro. Olha lá atrás. Olha lá atrás. Olha lá atrás. Agora vai mesmo lá atrás. Ficou a parte do bravo. Neste jogo! Ficou! Ficou? Ficou a parte desse... Outro? E agora já? Ia uma câmera. Cheia sempre um gol em uma penda. Mas ele... Ah, desculpa do teu... Ficou! É outro! É de mim. Ai que queira! Está sem черesas cores e pode ser Rosvalho! Abra aqui. Tô hoje nervoso! O que é isso aqui? É que se a Jornal está a escolha venha ao tiro. Ah, é. Não vai encher. Vai, bora. É caralho. É caralho. Ele opino. Bem, bora lá mais uma. Bora lá, quem quer ir comer? Last one, 2 games. Não, eu não bato penaltis. Estou já avisei. Vibs, é o Vibs. Ah caralho, jogo mais um. Se não ganharmos este, fudei-vos. Entrei no banco. Estamos a precisar aí de um gacho no banco. Ou jogo mais este. Não, há dois jogos para fazer, caralho. Temos que ser campeões. Eu trago-te qualquer coisa, se quiser. Basta um. Basta uma vitória, vamo lá. Caralho, temos que ganhar esta merda. Não sai daqui ninguém sem ganharmos esta merda. Ah, eu sei, se não ganharmos esta, caralho. Tenho que fazer uma puta de uma divisão inteira. Se não ganhar, tenho que fazer uma puta de uma divisão inteira. Podes ter acertido. Podes ter acertado. Ah pessoal, pessoal, pessoal. Uau. Ah, já temos jogo. Vamo lá. Pensei-me para a escola, volta ao carro, só se de carro. Mete aí, Alt F1. Shift F1. Faz o pessoal sair para o Windows. Não, é Shift F1. A baldinha está a rodar muito. Sim, eu achei que é F1. Eu já fiz, eu já fiz. Eu sim, eu não a fiz também. Eu não a fiz também. Bota, bota, caralho. Ah, eles se calhar acabaram. Eles acabaram ali. Eles é que fizeram, se calhar. Mais uma vitória contra estas filhas da puta. Caralho. Vai lá, vora lá, calma lá. Ó, Lúcio, nós queremos um gol, caralho. Na época, perdemos. Eu estou sempre mais descaído agora, que eu já estou a topar isso. Já sabem, ligas, desces para receber a bola e depois mete triângulo. Ou no Canadá, ou no Bacardi, ou nos Alves. F1. Bem acabada, bem acabada. Vai para aqui, hein? Não, vamos lá. Vamos, vamos lá para aqui. Minha. Minha. Minha, está a tua. Minha, está a tua. Para. Ai, o Zizu, mano. Hahahaha. F1, que diga esta água é pequena. Está com... Está usado 1,80 vezes. Está menos. Está com 1,60 e qualquer coisa. Tem o Mendes agora? Só para topo. Aí eu passei. Eu passei mano, para topo. É caralho, nada para esse. Deixa eu falar. Como é eu? Não, não, não. Vem, por favor. Volta. Vai. Vai. Ai o filho da puta. Mas é que ele ia correr para a frente, parou a bola. Melhor te fez a direita, o nosso. Estou sozinho. Vai para ti. Vai. Vai, vai, vai. Fecha, fecha. Tranquilo. Vou entrar já. O passo foi para o H aqui. Mas é sem meter. Espera aí. O passo foi para o H aqui. Mas é sem meter. Espera aí. Ah. Ele já vai. Ah. Vou entrar. É que esse menor caiu para ti. Cuidado com o beixinho lá atrás. Merda. Vai lá o Eber. Vai correndo. Eu vou passar. Não dá para passar. Não dá para passar. Foda-se. Não dá para passar. Eu sei, eu percebi, mas... Passaram animação? Pode desculpa. Não dá para passar. Não dá para passar. Não dá para passar. Cruze aí. Cruze. Espera aí. Calma, calma. Não, já marcou. Desculpa. Calma. Não dá para passar. Não dá para passar. Desculpa. Presto. Vez atrás, mas calma. Aqui é o Diogo. E aqui eles estão no ataque. No, não dá para passar. Não dá para passar. Não dá para passar. Vem jogar. Vem jogar. Não dá para passar. Ninguém quer para passar. Ah, falta. Bem acabada, bem acabada. Vamos, vamos, mano. Depois deste jogo. Tem o Golga aqui. É pra ele. Não, não, não. Ah, filha da mãe. Vialga. Ah, queira. Vamos lá. Onde que momento está? Onde que é tu? Meio desta linha. Meio desta. Meio desta. Não, meio é muito traje. Cuidado que a velocidade do Odiga se eu trabalho da pequena. Uhum. Já fui? Isso. Entra, entra, agarrê. Ah, caralho. Estão agarradou lá, caralho. Mais seguidores? Isso. Conseguido. Cliquei no X quatro vezes. Logo primeiro. Quando vi que esta merda não ia sair o passe, tem que carregar no remando. Se quiseres meter ao primeiro, parece-te arranjado à frente dele, muito rápido. Não é que não diminu a puta da bola? Mete ao cinco, ao cinco. É isso. Pô. Então tem que correr. Engar a minha''ov marcura. Tem que correr aí. Vai me... ... um caminhão... ... um Давo com um tempo ao casting. Tem que subir. Amém. Tá na ESO vão procurar, para jogar o trixo. nas struckas contra os cabros. vamos lá vamos lá vamos lá não não é isso tudo 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 bom. Tudo bom. Boa. Vou passar, vou passar. O que é que tem que partir na frente? Você aí? Pode ser, não está firmado. De trás, de trás, de trás. Ei, desculpa porro. Meu, vai lá. Sweaty. Sweaty. Vem. Vem. Desculpem lá. Cuidado, cuidado. Vamos lá, concentra, concentra. Vem. Grande mestre. Top, é top. Fica com o gajo ali atrás, tem cuidado. O Eder vai recuperar outra vez. Vai fazer a mesma coisa da bocado. A bola vai para o segundo, certo? A bola vai para o segundo. A bola vai para o segundo. Vai botar. Podes pôr. Já bota. Já ganhaste? Cura. Caralho. Caralho. Nossa. E eu? Isso não é bom. Cuidado, cuidado. Olha no meio. Eu fecho um. Eu fecho o de trás. Eu fecho o de trás, este. Caralho. Ufa. Arra! Agora já ganhou o meu dúo. Quem foiu o meu dúo? Coito. Oshos. E aí? Vem, onde vai ficar. Caralho. Caralho. Sacou. Super. O que é que foi fazer falta, mano? O que é que foi fazer falta, mano? Alguém, claro. O que é que foi? Que remates da merda, mano. Para a frente que vai acabar, foda-se. Foi traíste ali, nem Jesus estava à espera que aquela voz descansa a ti. E depois quando chega ele pega na bola para se foda-se. Que valdeia! É Pantera! Pantera suéte. que é pariu, vamos lá vai lá cá pessoal e quer ir dormir é, tu e eu não quer ir comer ainda não quer ir dormir, está a falar para mim vamos lá pessoal ganhar isto se trata de nós, está fazendo um jogo que fez muito bem não twee não é só entendo , entendo � 3 2 4 3 4 3 4 5 4 5 6 4 11 12 14 15 15 Você fez isso que deixam Tchau, tchau Entras tu ou entras tu? Mano, vai para o lado? Vou para o lado aqui, está aqui tudo Posso luz? Entra tu luz, né? Chico no lado Desculp, 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 desculp Desculp por tentativo Também não. Escolp, desculp a dor Dker, desculp Mas ele vem aqui Para Ah, é bom Ah, é bom Ele pode acelerar agora A acelerar está direto para o defensor que tem tempo para um pouco mais toque Ah, é bom Entra-se E aí, ele cria-se A não é assim? Estão dando ridiculous Sim, o caralho doveto Dá uma cojenta para o atacar Não tem a maior ideia Não tem a cabeça Não tem a cabeça Não tem a cabeça Estou com a cabeça Não tem a cabeça Já há? Sim, sim. Pronto? Não, não. Quando eu vi com o meu lado... Está aqui. Depois eu percebi. Onde? Eu estava vendo o outro lado. A gente vai entrar mais. Boa. Você está ganhando aqui. Boa, vai, vai. Não sei se ganhava espaço aqui. Eu sabia. Ai, ai. Este cara é sempre gol para o atribuador do time era. Não era para ti, cara, era para luz. Desculpa. Não, é bem. Foi ver para mim, o puro já estava a entrar. Não, era para luz, era para luz. Entra, desculpa. Posso luz? Vou entrar. Para lá. Hum hum. Oh. O que foi? A ver. É isso aí. Ui. Olha lá. Bora, bora. Bora pessoal, isto é quem tiver mais dedos é quem vai fazer o golo, bora lá. Vou passar. Para mim, ou não? Para mim. Acho que é que manda. Você está passando? Não, mas eu estava voltando a tapar. Eu não consegui fazer nada. Cuidado aí este, se eu venho ao fixo. Nós temos uma situação aqui. Alan, com uma equipe de casa, estão felizes com o draw. Os Fãs estão ficando um pouco restos, não é? Eles pensam que há um pouco de tempo de gasto. Eu acho que eles têm um melhor equipe. Eu acho que eles têm um melhor equipe no bloco. Passa. Ah, era gol! Ah, era gol! Ah, era gol! Falta, falta! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Deixas mentiras, pessoal! Eu vou lá em bloco, tu vai, eu acho que... Ok. Eu estou aqui no baixo dos forços. Estou, fora da área. Vou tentar ganhar, mas não prometi. Estou, estou. Foda-se, meu! Caralho, cortou o homel. Onde o batate? Só é a ti! Boa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, muito cuidado agora. Muito cuidado agora. Muito cuidado agora. Desculpa. Cuidado, a concentração. Bora! Ah, por causa da alguém me disse para ser mais fússil. Ah, eu não vou acertar. Boa! Vamos lá! Vamos lá! Os passos. Os passos. Não, não, não. Não, não, não. Nós vamos jogar o nosso futebol, caralho! Pronto! Controvar o jogo! Foda-se! Concentra-se! Vamos lá! Vamos lá! Agora já refugiu! Ah! Não! Não! Ui! Uma animação! Foda-se! Puta-se! Que puta de animação! Ah, tu vai lá entrar mesmo! Ah, tu vai lá entrar mesmo! Aí é HQ! Que que é? É! Essa é a segunda bola! Posta-se! Nossa! Vamos subir muito! Você não é mesmo, fecha as linhas! Fecha as linhas! Bem! E aí Aí tu é, aí tu é Eles vão subir, pessoal E aí, pá E aí, pá E aí 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 Já vou lá De fazer a festa do tipo agora Posso me der Bem, bem, bem Ainda não terão a atenção Quem é? Vem a dominiar divisão É bem, é bem Duas vitórias às mulheres É bem Você não é? Não tem criança Se que é feliz da puta Se que é feliz da puta Ainda não repararam isto É a primeira vez É a primeira vez É mesmo Podeis todos instalar o filme Agora o objectivo está feito Ganhamos a primeira divisão Não Não WTF Eu fudei